Ao longo da década de 1950, as forças militares comunistas do Vietnã do Norte compraram muitas dessas metralhadoras, e elas foram usadas em larga escala durante a Guerra do Vietnã. Foi aí que os Estados Unidos sentiram na pele o tamanho do poder da DSHKM, já que mais de 7.500 aeronaves foram destruídas no conflito só por essa arma. Quase todas as operações de pouso e decolagem dos helicópteros americanos atrás das linhas inimigas eram de baixo de tiro, e frequentemente essas metralhadoras soviéticas estavam envolvidas, e causavam uma ameaça gigantesca. Nos voos em baixa altitude para bombardeios ou reconhecimento, o risco de abate também era bem alto, obrigando a alteração do método de bombardeio para altitudes ou velocidades maiores, onde a precisão da DSHK ficasse mais prejudicada.